Evangelho do dia Sábado da 15ª semana do tempo comum 18 de julho de 2020 Evangelho, São Mateus, 12, 14 e 21 E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, 12, 14 e 21 Naquele tempo, os fariseus saíram, e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito, pelo profeta Isaías, Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fomega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da Salvação